Nessa data querida, muitas felicidades Muitos anos de vida, hoje é dia de festa Pra alegrar nossas almas, Samuel faz trinta Uma salva de palmas Feliz aniversário, cunhado, Deus te abençoe com saúde, paz e amor Jesus te guarda e te proteja e te dê muitos anos de vida, amém? Amém Bora, Gizane